As enchentes de maio no Rio Grande do Sul afetaram mais de 2 milhões de pessoas. Famílias perderam tudo. A família da Grace é uma delas. Não sobrou praticamente nada. A gente acordou, era umas 4 horas da manhã, com a água batendo na cama já. Então já foi aquele susto, só deu tempo de a gente pegar o documento coberto, algumas coisas que estavam por cima e sair correndo. Daí ele voltou para casa para pegar a geladeira e saiu com a geladeira nas costas. Vamos sair, vamos sair, tirar as crianças. Mas graças a Deus correu tudo bem, não aconteceu nada com ninguém e os bens a gente corre atrás. Depois de 3 meses do desastre, eles receberam uma casa nova do governo federal. É um sonho realizado, não tem como te escrever mesmo, é um sonho realizado. No residencial Morada da Fé, em Porto Alegre, 253 unidades do Minha Casa Minha Vida foram entregues. Até o final do ano, outras unidades serão entregues na região, somando quase 1.300 casas. Nós estamos, presidente, batendo recorde atrás de recorde. Ano passado, presidente, o senhor bateu o recorde. O senhor fez, o senhor contratou, no ano passado, 491 mil novas unidades habitacionais. E esse ano, presidente, o senhor vai entregar para o povo brasileiro mais de 600 mil novas unidades habitacionais, presidente. Esses números, presidente, são recordes que o senhor está batendo, superando, presidente, o senhor mesmo. Além do Minha Casa Minha Vida, o presidente Lula também entregou as primeiras chaves do programa Compra Assistida, modalidade criada para adquirir imóveis prontos, novos ou usados, para as famílias atingidas pelas enchentes. Do estoque registrado de 5.800 unidades cadastradas, já existem 129 famílias com processo de contratação iniciado. A grande maioria destas famílias nunca teve uma casa própria. E destas famílias, senhor presidente, 241, há pouco mais de três meses, estavam com a sua casa totalmente tomada pela água. Famílias que perderam tudo, famílias que viveram um drama e que às vezes olhavam e não tinham esperança para recomeçar, não tinham força para acreditar no futuro. Lula também assinou novos projetos para a compra de mais mil moradias em São Leopoldo, Taquara, Santa Cruz do Sul, Porto Alegre e Canoas. São investimentos de 186 milhões de reais. Todas as pessoas que perderam a casa por causa da enchente vão receber a casa que eles têm direito. Vou dizer mais, vou dizer mais. Não apenas a casa. Nós iremos fazer todo o esforço necessário, porque nunca na história do Brasil houve liberação de crédito para trabalhador pequeno e trabalhador grande, para agricultor pequeno e agricultor grande, para empresário pequeno e empresário grande, como houve agora. Em São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre, Lula inaugurou as obras do complexo da Xalau. Considerado o maior gargalo logístico do Rio Grande do Sul, por esse complexo passam todos os dias mais de 140 mil veículos. Um trânsito intenso que impacta na economia da região. Agora, com as obras concluídas, cerca de 3 milhões de pessoas devem ser beneficiadas. O projeto inclui duas novas alças no viaduto da Xalau e o alagamento das pistas de acesso ao viaduto, que passam de duas para três faixas. O governo federal investiu mais de 80 milhões de reais. Veio essa enchente que assolou a vida do povo gaúcho e aterrorizou até o país. E o presidente Lula editou uma medida provisória, garantiu 1 bilhão e 200 milhões de reais adicionais para a infraestrutura rodoviária. E esse ano nós teremos 3 bilhões de reais para aplicar na infraestrutura do Estado, para entregar o complexo de Xalau ao povo de São Leopoldo e ao povo gaúcho. Porque se gerou emprego ao fazer essa obra, vai gerar muito mais emprego agilizando a vida das pessoas, tirando o cidadão do trânsito.